Olá, estamos de volta com as últimas notícias do governo federal. Mais de 5 mil famílias vão realizar hoje o sonho da casa própria. Vamos saber os detalhes com o repórter Ney Pereira, ao vivo de Salvador. Oi Ney, bom dia. Bom dia, Daniele. Ali serão entregues 5.293 moradias em quatro estados que vão beneficiar mais de 21 mil pessoas. Só aqui em Salvador serão 2.800 unidades divididas em dois condomínios. Aqui no condomínio Coração de Maria são 1.800 apartamentos que vão receber cerca de 7.200 moradores. É como se uma nova cidade fosse construída aqui no bairro. Para você ter uma ideia do que isso significa, pelo menos 22 municípios da Bahia têm menos de 7 mil habitantes. Cada apartamento tem dois quartos, sala, cozinha, banheiro, área de serviço e pisos cerâmicos em todos os ambientes. Cada imóvel está avaliado em 64 mil reais, mas cerca de 90% desse valor será pago pelo governo federal. Isso porque o empreendimento faz parte da linha 1, da faixa 1 do programa Minha Casa Minha Vida, que é destinado a pessoas com renda familiar de até 1.600 reais. Cada morador irá pagar um 5% da renda declarada, o que varia entre 25 e 90 reais. Isso por um período de 10 anos. Passado esse prazo, o apartamento já está quitado. As outras unidades entregues hoje são em Calcaia, no Ceará, Santa Maria, no Rio Grande do Sul, Pirassununga e São Carlos, em São Paulo. A presidenta Dilma Rousseff deve chegar aqui ao condomínio a qualquer momento. A TV NBR vai transmitir o evento ao vivo. Daniele? Obrigada, Ney, pelas suas informações. Como o Ney falou, daqui a pouquinho a gente divulga, a gente transmite ao vivo a entrega das casas lá de Salvador e em outras quatro cidades. E foram divulgados há pouco dados do sistema carcerário brasileiro. Ao vivo, a repórter Paola De Horte tem as informações. Oi, Paola. Olha, Daniele, acaba de ser divulgado o novo relatório do Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias, o Infopen, o relatório incluído sobre a população carcerária brasileira de dezembro de 2014. Olha, o país já ultrapassou a marca de 622 mil pessoas privadas de liberdade em estabelecimentos penais, chegando a uma taxa de 300 presos a cada 100 mil habitantes. Isso coloca o Brasil como a quarta nação com o maior número absoluto de presos em todo o mundo, ficando atrás apenas de Estados Unidos, China e Rússia. E hoje pela tarde, o Ministério da Justiça e o Departamento Penitenciário Nacional vão lançar o SISDPEN, que é o Sistema de Informações do Departamento Penitenciário Nacional. Esse é um sistema informatizado que reúne informações sobre presos condenados, provisórios, cumprindo medida cautelar e medida de segurança em todo o país. Daniele? Obrigada, Paola, pelas suas informações ao vivo. A Receita Federal iniciou fiscalização com foco em carros de luxo. A partir de cruzamentos de dados feitos em um convênio com o Estado da Bahia, foram identificadas cerca de 100 pessoas que não declararam os automóveis no imposto de renda. Estima-se que esses contribuintes selecionados na primeira fase da ação tenham sonegado 15 milhões de reais em impostos. Se esses contribuintes não fizerem a correção na declaração e pagar o valor devido, serão autuados e terão que pagar multa de 75% sobre o imposto devido com correção monetária. A Identidade Jovem vai beneficiar cerca de 18 milhões de brasileiros de baixa renda. É uma carteirinha criada para oferecer benefícios, como a meia entrada em shows e viagens de graça em ônibus interestaduais. O documento vai identificar o jovem de baixa renda e será emitido virtualmente. Ele vai possibilitar benefícios de gratuidade e descontos no transporte público interestadual e também a meia entrada em eventos culturais, esportivos e de lazer. Devem ser beneficiados mais de 18 milhões de jovens de 15 a 29 anos com renda familiar mensal de até dois salários mínimos. Eles precisam estar inscritos no Cadastro Único do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. O secretário explica que a meia entrada já era prevista em lei, mas apenas para estudantes. Agora a ideia é incluir todos os jovens de baixa renda. É um programa que inclusive atinge jovens que nunca tiveram benefícios culturais, esportivos, que têm dificuldade do transporte interestadual para ter acesso ao lazer, à educação, à cultura. E com o ID jovem ele vai ter esse benefício. José Vitor tem 16 anos e mora na cidade de Formosa, em Goiás. O estudante conta que o benefício vai abrir várias oportunidades. No cinema eu fui muito pouco, mas eu gosto de ir. O problema é que é caro, sabe? E aí fica difícil para mim pagar, porque eu não posso ir toda vez, por causa do preço. Além do entretenimento, cultura e lazer, o transporte gratuito e interestadual pode facilitar a procura por trabalho, já que o jovem mora em uma cidade na divisa entre Goiás e o Distrito Federal. Eu acho bom para a pessoa que não pode ficar, ir longe muito todos os dias, sabe? Igual eu, que eu não trabalho. Aí eu preciso ir num lugar, não posso muito, por causa dessa taxa que tem que pagar para ir para todo lugar. O governo federal ampliou o financiamento para o setor energético. A medida permite que os fundos regionais possam financiar projetos de geração, transmissão e distribuição de energia. Estima-se que as contratações do setor energético junto aos bancos operadores tenham um aumento de R$ 1,5 bilhão da previsão de pouco mais de R$ 26 bilhões. A expectativa é que a medida gere 40 mil postos de trabalho no setor. E nós ficamos por aqui, voltamos ao meio-dia com outras informações. Acompanhe as novidades do Executivo Federal também nas nossas redes sociais, twitter.com.br tvnbr e facebook.com.br tvnbr. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.